E vamos que vamos com as promoções de veículos aqui no Feirão de Carros em Brasília Alexandre dos Carros na área, corretor vendendo carro para todo o Brasil Pessoal usando o nosso canal do Youtube Estamos vendendo bastante aí, galera Pessoal estão vindo de fora para comprar em Brasília Olha que Astra legal que eu encontrei aqui no Feirão Conversei com o proprietário e peguei esse carro para vender Esse carro aqui é 2009 Ele é um Astra 2.0 Com o IPVA já está pago Carro bem conservado, pessoal Calçado de pneus, a pintura dele impecável Esse aqui é o Advantage Está com quatro pneus aí, vamos falar, seminovos os pneus dele Bem calçado de pneu Os pneus estão bem borrachudos mesmo A pintura dele muito boa Tem uns retoques na pintura, tá pessoal? Não é carro original de pintura não Vou falar para você que é original, estou mentindo A lanterna dele tem um quebradinho aqui pequenininho Ele é 2.0, ele é flex Pintura muito boa Tem algum retoque que isso aí é coisa normal O carro é 2009, né? Se não tiver algum retoque não está certo Isso aí é um ranhadinho, o cara pega e faz um retoque Retoque é uma repintura Ó, os bancos dele é de tecido Tem um somzinho aí, ó O câmbio dele é manual O volante dele, o volante foi modificado aí, né? Não é um volante original desse carro Que eu conheço Os bancos dele estão perfeitinhos O painel dele aí está perfeito Não tem defeito nenhum Ele está bem inteiro, esse carro é completo Esse carro é muito bom, pessoal Esse Zastra aqui é show de bola Eu gosto desse tipo de carro aqui É um carro que aprovou mesmo A Chevrolet vendeu muito e está vendendo Quem tem, não quer vender esses carros Porque é um carro excelente E o valor desse aqui é apenas R$29.000,00, tá, pessoal? R$29.000,00 É o valor que o rapaz está querendo nesse veículo aí Um Astra 2009 2.0 completo Deixa eu abrir o cofre do motor aqui Para me dar uma olhada para vocês aqui Abrimos aqui o cofre do motor Para mostrar para vocês O carro tem os selos aí no lugar certinho O motor dele é o motor 4 bicos 2.0, anda muito Os carros aqui andam bastante Não é carro gastador Estão os selos aqui tudo certinho Não é mexido Carro bom, viu, pessoal? Não é ruim, não E aqui também tem os selos aí original São pequenos detalhes Que a gente conhece quando o carro é bom Esse carro aqui é bom Né? Compensa Aí se vocês interessarem em comprar esse veículo Entrem em contato comigo O meu telefone vai estar aí na descrição do vídeo Sou Alexandre dos Carros Sou corretor de veículos E peguei esse Astra para vender Esse carro é um Astra Sedan Como vocês estão vendo 2.0 completo 2009 por apenas R$ 29.000 Qualquer proposta Fala comigo que eu falo com o proprietário Beleza? Deixa o like aí E se inscreva no canal, galera E vamos que vamos Com as promoções de veículos Aqui no Feirão de Carros Em Brasília, hein? Olha o Corsa que eu encontrei aqui, pessoal Alexandre dos Carros na área aí Corretor vendendo carro Para todo o Brasil, hein, pessoal? Usando o nosso canal Do YouTube, hein? Beleza? Deixa o joinha aí Pessoal, esse Corsa aqui é o seguinte Ele é 2010 Motor 1.4 Completo, hein? Esse é o prêmio Esse carro aqui é show de bola, hein? Motor 1.4 Anda muito, hein? Tem jogo de roda É completo Tem ar-condicionado Esse aqui é o prêmio É uma série especial É um carro bem grande mesmo Porta-mala Porque tem um Corsa O outro tipo de Corsa Que ele é mais pequeno Esse aqui é maior Esse aqui tem um porta-mala grande Olha o tamanho desse porta-mala Porta-mala dele é gigante Carro original Não é carro mexido Não é batido E tá pra vender, viu, pessoal? Quem quiser comprar O valor dele é 24.500 reais Ele é 2010 Completo Motor 1.4 24.500 reais Tá um preço legal, viu? Um preço bom Aí, ó O banco dele tá Um rasgadinho mínimo Uma coisa aqui Tô vendo aqui Tá vendo? Tem um somzinho aí O cabelo dele é manual Todos são Ó O painel dele tá perfeito O carrinho tá legal, viu, gente? Compensa Talvez você é de fora Que eu vim comprar esse carro aí Você não perde sua viagem, não O carrinho Você chega aqui E compra ele na hora Tá show de bola Deixa eu abrir o cofre Do motor dele aqui Pra dar uma olhada Abre esse capo Deixa eu abrir aqui O motor dele É motor bom O motor é gasolina, né? Eu acho que não É flex esse motor Já é 1.4 flex Esse motor aqui anda, viu? O motor aqui é corredor Anda bem É um carrinho bom Já teve umas pinturas Aqui nessa parte da frente Entendeu? Aí, ó Não é carro ruim, não É um carro bom É uma segunda boa Não vou falar pra você Que ele é um carro zerado, né? Porque o carro também é 2010 Não é aquele carro Que eu vou falar pra você assim Primeira Vamos falar que ele é uma segunda boa Entendeu? R$ 24.500 Tá um preço legal Beleza, pessoal? Quem quiser comprar Entra em contato comigo Meu telefone vai estar aí Na sua telinha Beleza? Eu sou o Alexandre dos Caros Sou corretor de veículos E peguei esse carro pra vender Fala comigo Que eu falo com o proprietário Na hora da venda Eu vou estar junto com vocês Eu sigo a negociação Do começo ao fim Beleza? Deixa o like aí E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal